Vento que vem Ainda de longe Traz moda boa de ouvir Brisa que leva o choro As dores do povo Cansado daqui Vento que é puro mistério Inescrutável traçado Livre não é dominado Por freio, cabresto Chicote ou laço Ventana e ar Inundou meu lar Trouxe o brilho Do fogo que incendeia Cru viana Sopro temporal Vento alado Me ensina a voar Vento que vem lá de longe Traz moda boa de ouvir Brisa que leva o choro As dores do povo Cansado daqui Ventana e ar Inundou meu lar Trouxe o brilho Do fogo que incendeia Cru viana Cru viana Sopro temporal Vento alado Me ensina a voar Vento que é puro mistério Inescrutável Inescrutável traçado Livre não é dominado Por freio, cabresto Chicote ou laço Ventana e ar Inundou meu lar Inundou meu lar Trouxe o brilho Trouxe o brilho Do fogo que incendeia Cru viana Sopro temporal Vento alado 듯al Me ensina Me ensina A voar Ah, ay, 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 ay Ah, ay, 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 ay Ah, ay, 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 ay